O fim de uma época, estamos vivendo o fim de uma época, de que? A época das ilusões do liberalismo de esquerda, em toda a América Latina. O que que acontece com o que você está chamando generosamente de esquerda? É que a esquerda não tematiza a crise, porque o liberalismo de esquerda acusava o marxismo de economicista. Gessé Souza, por exemplo, esse padreco do petismo, o que que é? Todos os livros dele, o marxismo é economicista, mas ele é um só. O batalhão é imenso e pode se estender para outros, né? Todos esses acadêmicos que estão aí, os partidos não teorizam, as centrais sindicais não teorizam e importam de orelhaço as elucubrações acadêmicas de quinta categoria, que a realidade está superando de uma maneira muito cruel, matando milhões, empobrecendo, aprofundando a dependência, perpetuando o subdesenvolvimento. Então, nós estamos vivendo uma crise. No começo, isso aqui foi percebido, aqui Elaine, como o avanço de uma onda conservadora. E depois nós estamos vendo que essa crise não respeita orientação partidária. Todos os países, um atrás do outro, entrando numa crise profunda, não importa a coloração do governo. Em Honduras é de direita e latifundiado está numa crise gigantesca. Na Bolívia, era indígena. Vieva o Morales e entrou numa crise gigantesca. A Venezuela, uma crise permanente, não é? No Chile. No Chile, comandado pela direita, o paraíso com a cumplicidade total do Partido Socialista e do Partido Comunista, que estava na concertação, afundou. No Uruguai, essa semana, a Frente Amplia é derrotada, porque estava com um programa tão à direita que a massa preferiu arriscar uma mudança. Não tem alternativa. Então, eu digo que é o fim de uma época. Que época? O fim da regulação de caráter keynesiano nas condições da periferia capitalista. A crise sabotou isso. Segundo, no terreno estritamente da política, como se trata de uma crise financeira do Estado, dado o caráter rentístico do capitalismo, os sistemas políticos estão virando farelo. Há uma dizimação do sistema político. Que implica que partidos políticos e lideranças são superadas pelos fatos. E que as novas, a emergência dessa ampla rebelião popular, ela não tem uma bandeira. Lembrem aqui, 2013, no Brasil, na lentidão brasileira, não tinha uma bandeira. Aliás, era anti-bandeira. No Chile, não por acaso, a bandeira dos Maputes, que é uma volta a um passado que não pode mais existir. Que não pode oferecer uma alternativa para o Chile. A bandeira Mapute está colocada lá porque ela é uma bandeira que não está contaminada por nada. Ela é uma não-bandeira. É uma reminiscência histórica, incapaz de oferecer para o Chile um futuro. E é por isso que ela está lá. Porque os partidos não podem mais representar. Uma geração de políticos queimados, completamente inúteis. Então, essa emergência do protesto, ela abriu, vamos chamar assim, uma crise do Estado, uma redefinição drástica do desenvolvimento capitalista e das formas políticas correspondentes. Nesse contexto, que eu acho inadequado chamar de esquerda, mas eu entendo a tua observação. Porque o que nós tratamos de esquerda até agora, efetivamente não pode... O que que define a esquerda, meu juízo, é aquela esquerda que está comprometida com a revolução social. Essa que já está correndo solta nas ruas. Não porque nós estamos vivendo uma crise revolucionária. Não é uma crise revolucionária. Há grandes rebeliões, inconformismo completo, incapacidade de atender as necessidades elementares das massas dentro da atual estrutura de Estado. A ofensiva da classe dominante do imperialismo e do ultraliberalismo não fará mais do que aprofundar ainda mais essas contradições. E eles encontram uma saída tradicional. Que são o Estado de exceção permanente, como Agustin Cueva, ou o debate sobre o Estado fascista na América Latina, o proto-fascista, que encontrou no Chile a sua mais ampla definição na ditadura de Pinochet. Na última época, apenas o bordão da resistência, como eu já tenho dito há muito tempo, caducou. Então aquele que grita resistência, ele está fortalecendo a ordem burguesa. E está fortalecendo o sistema. Todos os movimentos populares, os partidos, as vanguardas, agora, terão que ter uma alternativa de poder. Não é mais possível voltar aos governos. A instabilidade é a regra desse período, de qualquer tipo de governo, como nós estamos vendo. É preciso mais evidência do que isso. Então não adianta mais aquela reclamação da impotência, que estão sabotando o meu governo, que estão conspirando contra o meu governo, que o Congresso, que as alianças, que a correlação de forças. Isso é uma ladainha que não explica mais a realidade. Isso é só uma auto-justificativa pela paralisia política e pela incapacidade das lideranças que dominam a cena. Então o bordão da resistência, ele é hoje incapaz. Nós vamos ter que ter uma discussão sobre o poder político. Aquele que diz governo, agora terá que dizer poder político. Qual é o projeto de poder do que nós vamos definir generosamente de uma esquerda latino-americana? Porque é isso que nós precisamos. Um projeto de poder. E como a esquerda está casada com os governos, e no teu bordão, estão na defesa da democracia, estão na defesa das instituições tal como elas estão, mas elas são indefensáveis aos olhos das massas. Eu não sairia na defesa do STF, da mídia livre, da imprensa livre, do Congresso Nacional, nem do calendário eleitoral. Esse não é o tema da esquerda. O tema da esquerda tem um projeto de poder, um projeto revolucionário socialista. Porque a direita já está dizendo claramente o que ela quer. E ela não vacila em implementar. Então, eu digo que é o fim de uma época por essa razão. E essa esquerda, cativa de uma consciência ingênua de muito oportunismo eleitoral, essa chegou a ser o fim. Agora, estamos nas dores do parto, no lusco-fusco, num processo que vai separar os homens e os ninhos. Agora vai ser a separação do joio e do trigo. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Se a instabilidade é a regra permanente. Se a crise financeira do Estado, ela é eterna. Se o rentismo domina as formas de valorização. Se o sistema político entrou em colapso em toda parte, é porque agora é a hora das alternativas. Então, agora é a hora da grandeza da esquerda, tal como a direita desinibida já está propondo em todos os lados, com as técnicas tradicionais e as opções tradicionais. Alguém que é uma liderança eleitoral não é uma liderança política. E o caso da Bolívia é tão eloquente quanto... Quer dizer, a renúncia de Evo e a renúncia de Álvaro Garcia Lineira é tão eloquente da impotência do governo dos movimentos sociais quanto Lula e Dilma descendo candidamente da rampa do Planalto. Pensando que alguns meses depois, alguns anos depois, voltaria o presidente da república pelo voto. Tanto Evo Morales, líder cocaleiro, tinha uma trajetória de lutas dos movimentos sociais. É diferente o governo, e mais ainda o poder. Mesma coisa o Lula. O Lula... Era o partido dele, né? Evo Morales e o Lula. Treze anos, nove meses e dezoito dias no governo. O governo dos movimentos sociais. Vou dar uma tragédia aqui. O jornalista mexicano Alfredo Jalife publicou no dia 19 de outubro no Jornal Mexicano a passo a passo que vinha com o golpe. Passo a passo. Dando o nome dos militares que seriam corrompidos, o papel de mesa, todos e cada um deles. Como a media luna, o comitê cívico, a corrupção da polícia. Todos os cenários, os quatro cenários postos. Evo Morales convocou o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos para repreendê-lo pelas ações absolutamente ilegais e golpistas que estavam fazendo a luz do dia. E não tinha um dispositivo militar em quase 14 anos. Isso significa que essa formulação das tensões criativas da revolução dos governos, dos movimentos sociais, é um rotundo fracasso teórico e político. Agora, com a dramaticidade e a crueldade da crise. Então, os fatores de poder, vamos chamar assim, são a identidade de classe, uma classe em si, para si, uma classe que tem consciência. Não que tem que entrar no orçamento para adquirir pequenos direitos e prebendas do Estado sob forma de política social. Mas que tem clareza de que ela tem que ser portadora de um projeto político. Segundo lugar, tem que ter entrada nos militares. Sem o nacionalismo revolucionário, não se entra nos militares na América Latina. O caso do Equador em 2000, 21 de janeiro de 2000, quando tem a ruptura da hierarquia militar, e o caso do movimento bolivariano revolucionário 200, na Venezuela, mostra a exaustão. Mas se nós pegarmos depois todas as figuras como Velasco Alvarado, Omar Torrico, Torres na Bolívia, uma quantidade sem uma discussão séria com os militares, com os militares patrióticos, nacionalistas e revolucionários, nós não temos como sair do buraco. Agora, é claro que não está dado para os militares essa tarefa. Está dando para as classes populares, para os trabalhadores, o eixo da condução da revolução social na América Latina, e que os militares estarão colocados na triste situação de ser o gendarme de Washington aqui e matar seu povo, ou se somar às rebeliões populares, assumir as suas tarefas na soberania nacional, na independência dos países e na grandeza da pátria grande. Essa é a grande questão. Isso está todos os dias na manchete do jornal, e uma grande parte das pessoas não quer tocar nesse assunto, como se ele não existisse. Depois saem choramingando por aí com a bandeira da resistência, que é uma irresponsabilidade, porque o que escreveram antes não é capaz de segurar a onda. Então agora a conjuntura latino-americana, essa hora dramática que nós vivemos, e uma hora luminosa, ele elucida os temas da teoria. Por fim, eu queria registrar o que me parece muito importante, Helena. Você recomenda aqui os livros. E a esquerda latino-americana liberal, esse progressismo, ele tem um profundo desprezo pela grande teoria, e pelo marxismo em particular. A direita tem seus teóricos. Teóricos, não estou falando acadêmicos, hein? Não estou falando professor universitário. Eu estou falando dos teóricos do partido, aqueles que são capazes de teorizar sobre a crise econômica, sobre as fórmulas de governo, sobre as grandes coisas. Uma teoria, e nós estamos vendo uma vulgaridade tomar conta dos temas políticos. Então a teoria, segundo as formas organizativas correspondentes, a vanguarda, uma nova práxis política revolucionária, que não basta esse bordão cínico que está por aí reconectar com os movimentos sociais. Isso é uma balela, isso caiu por terra, isso não dá projeto de poder. Então essa é uma hora latino-americana no sentido que é uma oportunidade para a teoria e um renascimento. Encerra-se uma geração, nasce uma nova.